Oi meninas, eu não vou aparecer, hoje eu vim aqui pra fazer um processo diferente pra vocês. Eu vou mostrar como é que eu matizo meu cabelo, tá? Eu vou fazer essa matização porque foi uma amiga minha, a cabeleireira, que ensinou. E meu cabelo tá muito dourado, muito amarelo. Eu tirei foto do antes e depois, e depois eu mostro pra vocês. Então, eu vou agora fazer o processo e vou precisar da ajuda aqui de uma pessoa que tá aqui do meu lado, que é o meu filho, pra poder... Fala oi, filha. Pra poder filmar enquanto eu vou fazendo o processo aqui, tá? Então, eu não vou aparecer, tá? Ele vai ficar só mostrando o que eu vou ficar colocando ali com as mãos. Só um momento. Fala, amor. Muito bom. Como eu falei pra vocês, eu separei aqui já tudo que eu vou precisar usar. Minha unha tá horrível, tá? Já já eu vou dar um jeitinho nela, se eu depois... Gente, meu móvel aqui tá sem gaveta. Não sei se vocês estão percebendo, porque ontem teve um probleminha aqui em casa. E teve que tirar as gavetas e tá ali do lado de fora. Bom, eu separei aqui o que eu vou precisar, né? Eu vou usar... Eu posso usar qualquer tipo de tinta. Isso depende muito da cor. Mas a minha amiga pediu pra que eu colocasse a 12.1 da Igora. Que é até uma cor bem forte, bem clara. Mas eu vou colocar pra poder matizar. Eu vou usar duas colheres de creme branco. Eu coloquei esses dois aqui porque eu... Tipo, não importa qual é o creme. Eu acho que eu vou usar esse aqui porque eu tenho ele já há um tempão e não tô usando. Então vai acabar estragando. Então eu acho que eu vou usar logo ele. Tá? Então são duas colheres. Essa colher aqui eu já separei já pra fazer esses processos. Duas colheres de creme branco. Tá? Meio atrapalhada porque é a primeira vez que eu tô fazendo um vídeo assim pra vocês. Pra mudar um pouquinho, porque eu só faço vídeo de dieta, né? É... Ah, a Oxis que eu vou usar é a Oxis de 9 volumes. Porque ela não dá... Ela não altera em nada a cor. É só realmente pra fixar. Então minha amiga falou que eu colocasse... Como meu cabelo tá grande, que eu colocasse uma toda. Mas aí essa minha tá só pela metade, eu acho. Um pouquinho mais da metade. Aí eu vou colocar ela toda. Tá? Essa que eu tô usando é da L'Oreal. De 9 volumes. E, como eu falei pra vocês, a tinta que eu vou usar é a 12.1 da Igora. Mas pode ser qualquer marca de tinta. Isso não vai influenciar em nada. Eu vou colocar metade dessa tinta. Eu acho assim, que se fosse com uma tinta que tivesse 11, eu acho que ficaria melhor. Mas aí eu vou usar essa aqui, porque já tá com o tempo que eu tenho essa tinta aqui guardada. E como eu não uso muito essa cor... Ai, isso é ruim de tirar, vô. Então eu vou usar essa aqui. Eu acho que eu vou precisar usar um pouco mais. Eu acho que ficou pouca tinta. Eu acho que a Gabriela tá linda de mim aqui. Eu acho que ficou pouca tinta pra muito... Muita hidratação. Eu não vou espremer ela mais, porque ela tá bem... Já tá rasgadinha aqui. Aí eu vou colocar logo no lixo. Tá? Eu vou misturar aqui pra ver como vai ficar. Se não prestar, aí eu coloco mais. Coloquei a metade, né? Eu acho que vai dar legal. Eu vi também no YouTube vários vídeos das meninas fazendo, que colocam até shampoo desamarelador no meio, né? Só que a minha amiga disse que não é muito legal colocar shampoo. E ela, assim, ela já fez muito curso de colorimetria, então ela sabe muito bem disso aí. Eu acho que eu falei o nome certo, colorimetria. Se eu não falei... Ai, desculpa. É, na verdade, vai ficar mais uma hidratação, só que com cor, né? E a questão da... Da Ox, realmente, é pra poder fixar melhor a cor. Mas não vai alterar em nada a cor, assim. Não vai clarear, não vai abrir a cor, não. Nada disso. Gente, isso tudo que eu tô explicando é porque minha amiga já me explicou, tá? Então, eu já tô ficando fera nisso. Bom, é isso. Dá um close aqui, filho, por favor. Ó, dá pra vocês verem que tá uma... Uma pasta bem azul, né? Bem azul. Não tão azul. Eu acho que se colocasse mais ia ficar ainda mais azul. Mas a cor não é... Não tem nada a ver. Só ficou essa cor, realmente. Porque essa tinta, essa 12.1 da Igora, ela já é azul. Tá? Mas... Pronto, meninas. É isso. Depois eu volto pra poder mostrar o... É... O resultado, tá? É só isso. Então, agora eu vou aplicar no meu cabelo. Vou passar mecha por mecha. Igual uma hidratação normal. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E beijo. E se gostaram, dá um curtir, tá? Beijinho. Tchau, tchau.